Toda vez que eu posto algum tutorial de maquiagem sempre me perguntam Jéssica, a base é obrigatório? Jéssica, tem como eu fazer uma maquiagem sem usar base? Jéssica, me ensina como fazer uma maquiagem bonita pro dia a dia, trabalho, sem utilizar base? Então nesse vídeo aqui, seus pedidos foram atendidos e você vai aprender agora! Música Se você é nova por aqui, já deixa o like no começo do vídeo, assim eu vou saber que vocês querem mais vídeos de maquiagem Porque sempre que um vídeo tem bastante like, o YouTube entende que é um vídeo com bastante engajamento Vai recomendar pra mais pessoas e eu fico sabendo que você gostou do vídeo ou não Mas se você não gostou do vídeo, quiser dar dislike, pode dar dislike também Que assim eu sei se vocês querem mais ou menos vídeo de maquiagem Mas se puder dizer o porquê você não gostou do vídeo pra eu poder melhorar Eu sou super agradecida pra quem me deu críticas construtivas de como eu posso melhorar a qualidade aqui dos vídeos E é claro, se inscreve no canal se for nova, novíssima por aqui pra não perder os próximos vídeos Ainda é dia 15 de abril, estamos tendo vídeos todos os dias E eu quero muito saber o que vocês querem ver aqui no canal Já deixa nos comentários quais próximos vídeos vocês querem ver, tá? Então bora ver o tutorial Se por acaso vocês ouvirem barulho diferente no vídeo Com um passarinho que eu tô no galo cantando Que eu tô na natureza, num sinal diferente Num ambiente diferente Então talvez tenha muito barulho de estresse, mas relevem E seguinte, eu já tô com a pele lavada, tonificada, hidratada E eu passei um serumzinho que é pra afirmar a pele que eu tô usando agora Mas vai ter vídeo pra cuidar da minha pele E um produto que eu tô passando na olheira agora Que é da Profuse Que ele promete clarear a olheira E eu tô sentindo um pouco de resultado Se quiserem que eu faça um vídeo com os meus cuidados atualizados com a pele Já deixa o like, dá surra de like Eu vou com uns 3 mil likes de um metro aí Que quando chegar eu gravo completíssimo pra vocês Tanto à noite quanto ao dia E são produtos que eu realmente tô vendo a diferença Se você quer um pouco mais de cobertura Mas também não quer usar base Eu super recomendo esse protetor solar Tellius Ele tem cor, cobre super bem Espalha super fácil Não fica acinzentado na pele E espalha muito bem Pra mim o melhor dele é a tonalidade Que tem uma variedade ok Por enquanto E que espalha super bem E ainda cobre algumas imperfeições Você quer cobertura Mas não quer usar uma base pesada Investe num protetor solar com cor Mas o que eu tô amando usar É esse protetor solar da Vichica Ele tem fator de proteção 50 E ele vem com vitamina C na composição O que quer dizer que ele vai tratar a pele Vai livrar de antioxidantes E ao longo dos anos você vê o resultado de uma pele mais saudável Mais viçosa Com menos linha de expressão Então pra cuidar e proteger da pele Eu gosto muito desse daqui da Vichy E pra cobrir as olheiras Eu tenho usado muito esse corretivo da Louis Anson Na cor 02 É exatamente a minha cor Então eu passo só nas olheiras E onde eu quero corrigir E o bom desse corretivo é que ele se espalha muito fácil na pele Então você consegue esticar ele praticamente no rosto todo Mas se você não quer nada no seu rosto Pula essa etapa Se você não tem olheiras Não precisa aplicar corretivo Nem base Nem nada Corretivo e base É pra uniformizar a sua pele Se a pele já é uniforme Não precisa Essa paleta da Ruby Rose Ela é apenas maravilhosa Esse amarelinho Ele é um pó Que ele é ótimo pra assentar o corretivo Fazer durar mais E evitar que acumule Nas linhas de expressão Essa paleta é incrível Eu já falei dela no vídeo de favoritos E eu sempre faço contorno no nariz Sempre não Eu tô dando uma diminuída Ultimamente Só quando eu vou sair Pra algum evento Sei que eu vou fazer foto Alguma coisa assim Nos últimos tempos Eu tenho até diminuído isso Pra você ver, né? Algumas coisas mudam E de máscara de cílios Essas duas de Eudora São apenas maravilhosas Se eu quero ficar com cílios enormes Curvados São essas duas máscaras que eu uso Sim, eu sempre uso as duas misturadas Mas a minha mais favorita de todas É a curvada Que tem um aplicador curvinho E aí eu aplico muitas camadas mesmo Pra corrigir a sobrancelha Eu sempre uso um tom mais claro E um tom mais escuro de marrom Mas jamais tom preto E um pincel chanfrado Pra delimitar a sobrancelha Nossa boa e velha água termal caseira Que tem tutorial aqui no canal Vou deixar na descrição do vídeo E nos cards também Então confiram a descrição do vídeo E você sempre pergunta os batons Que eu tô usando no meu dia a dia E é sempre essa variedade de cor Esse mais clarinho é esse aqui Da Avon A cor Toque Pink Esse aqui é a cor 168 De Ruby Rose E esse aqui é a cor 278 De blush eu tenho amado utilizar blush em bastão Porque fica um acabamento cremoso mais natural Fica uma pele viçosa saudável sabe Sem aquele acabamento opaco do blush em pó Esse da Vult eu gosto muito Mas qualquer blush em bastão que você tiver Vai lhe ajudar Até mesmo um batom Que tem esse tom de blush Super funciona De iluminador Eu tô utilizando esse da NYX Que ele tem um tom dourado Cintilante Ele é líquido Obviamente se eu tiver usando essa maquiagem Pra escola eu não recomendo Porque você tá indo pra escola Olha os passarinhos no fundo É leve Que aqui é natureza Mas Se tá indo pra faculdade Pro trabalho Ou maquiagem leve Vale super a pena investir no iluminador Se você quer aprender esse e mais dois penteados Aquela trança boxeadora maravilhosa Pra quem não sabe fazer trança Tem uns truques babadeiros Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Porque esse vai ser um deles Deixa aqui nos comentários Cinco itens de maquiagem Que são indispensáveis pra você No seu dia a dia Troca o seu adiante comigo Deixa o like no vídeo Compartilha Um beijo Até o próximo E tchau